Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. De facto, o debate que aqui temos é um debate sobre a antecipação do futuro e sobre as estratégias para construirmos esse futuro. É por isso que as palavras aqui ditas e as opções aqui vertidas são importantes e são significativas. Do lado do Governo e do Partido Socialista ficou claro uma estratégia de crescimento, uma estratégia de convergência e uma estratégia de redução da dívida pública. Uma estratégia definida nestes pilares porque é aquela que melhor serve. Os objetivos do emprego, os objetivos da proteção dos rendimentos, os objetivos da coesão social, os objetivos do desenvolvimento e também os objetivos da nossa autonomia estratégica. E por isso quero ser muito claro sobre a forma como entendemos o cumprimento destes objetivos, acerta numa estratégia de desenvolvimento progressista, de investimento nas áreas críticas da modernização do nosso país, na qualificação dos recursos humanos, na inovação, na transição para uma economia mais verde, mais digital, capaz de ser mais inovadora e geradora de maior valor acrescentável. Tudo nos afasta de uma visão do PSD e dos partidos à direita que vêem numa magia fiscal o alfa e o ômega de todas as políticas, onde para qualquer problema do aquecimento global ao do crescimento económico só há uma receita que é baixar os impostos. A estratégia de crescimento é, pois, da maior importância e tem tido uma eficácia e resultado nos últimos anos. Por mais que os seus deputados queiram tregelar os números e os dados, a conclusão é uma só. Portugal conseguiu nos últimos anos, tirando o pequeno intervalo da pandemia, conseguimos convergir pela primeira vez com os países mais avançados da zona euro. Convergimos com a média, conseguimos avançar do ponto de vista da convergência. Dizem os seus deputados, mas há outros países que estão a andar rápido, há outros países que estão a andar bem. Há, certamente. Há, sobretudo, os países que, estando num estado de desenvolvimento menos avançado, conseguem taxas mais elevadas. Sim, mas Portugal também o fez, há umas décadas atrás. As taxas de crescimento dos países que estão mais avançados são, naturalmente, mais lentas. Mas, seus deputados, peço-vos que resistem. Olhem com rigor para as taxas de crescimento da economia portuguesa nos últimos anos e vejam se têm paralelo com as outras taxas de crescimento dos períodos anteriores dentro da moeda única. Não têm. Não têm, porque estes foram anos de convergência. E, por mais que os seus deputados insistam em trasler a realidade, a realidade é aquela que é. E nenhum futuro tem nenhum projeto político que pretende ter o seu sucesso alicerçado sobre o insucesso do país. Não. O sucesso que nós hoje registramos é o sucesso do país, das empresas, dos trabalhadores, de quem investiu e está a colocar o país a avançar. E é por isso que eu também quero responder de forma muito clara àqueles que à esquerda tentam criar uma supremacia dos objetivos da política financeira da redução da dívida sobre todos os outros. Não, Srs. Deputados? Só uma economia robusta assegurará finanças públicas saudáveis. Agora, também não nos iludamos. É que temos uma divergência. É que nós entendemos que não devemos gastar hoje, no ano em que teremos um crescimento robusto, aquilo que nos pode faltar amanhã. E que a margem orçamental que nós construirmos hoje é a margem que nos permitirá, com autonomia estratégica, independente das decisões sobre derrugações ou não derrugações de critérios europeus em 2023, podermos ser mais livres na adoção de uma política orçamental. É essa a escolha que fazemos. E fazemos, Sra. Deputada, com uma escolha de grande rigor. É porque nós não ampliamos o esforço. Nós não jogamos para o brilharete. Nós não ampliamos uma redução da despesa sem nexo. Não. Sra. Deputada, aquilo que se conseguiu em 2021 resultou, como a Sra. Deputada sabe bem, de um aumento da despesa pública, porque ela aumentou, mas de um aumento da receita, fruto de uma recuperação económica mais forte, permitiu melhores resultados na frente orçamental. Ora, o que nós fizemos foi simplesmente manter essa taxa de esforço para o orçamento deste ano. Porquê? Porque antevemos um crescimento económico com significado. E porquê é que nós não seguimos a recomendação do Bloco de Esquerda? Porque manda a prudência, e a prudência deve ser o critério máximo do governante, que nós nos percavamos nos tempos em que temos crescimento para outros tempos que nós podemos não o ter com a mesma dimensão. E é por essa razão que, num momento de particular incerteza, um objetivo que temos é que a política orçamental nacional, independente de qualquer decisão que venha a ser tomada, possa chegar a dezembro de 2022 com mais margem para atuar e para poder ser definida na resposta aos portugueses. E ainda assim, e concluindo, não querendo aqui antecipar o debate do orçamento de Estado para 2022, dizer que nós conseguimos fazer um exercício de maior esforço e de resposta àquilo que são as questões fundamentais que se colocam. Em primeiro lugar, falemos com rigor a massa salarial na função pública não contando com as admissões, a massa salarial na função pública, não contando com as admissões, cresceu 2,5%. Vai crescer 2,5%. Sra. Deputada, todos os funcionários públicos e também do setor privado têm acesso ao conjunto de medidas muito vasto que estamos a tomar, quer relativamente aos rendimentos, no aumento da dedução a partir do segundo filho, na gratuidade das creches, também relativamente ao desdobramento dos escalões, também na contenção dos preços dos combustíveis e outros. E por isso eu não aceito, de forma leve, as palavras que são colocadas de estarmos a seguir uma política de prejudicar os rendimentos e os salários. Não, não o estamos a fazer. Não, não o estamos a fazer. Não caímos é na política simplista, que é dizer, bom, agora aumenta-se tudo e depois logo se vê. Uns até dizem algo curioso, aumenta-se porque isso não tem nenhum impacto sobre os custos de produção de ninguém, aumenta-se porque isso não tem nenhum impacto sobre nenhuma inflação. Consegue-se, aliás, dizer, não digo que seja a Sra. Deputada, porque não o disse, não ouvi dizer isso, mas nós seguimos uma política que se destina a fazer face a esta conjuntura, a preparar e a robustecer melhor o país. Termino dizendo que esta é a melhor forma de conduzir um debate sobre o programa de estabilidade e crescimento, porque é precisamente isto, é precisamente desta forma, enfrentando as conjunturas e as dificuldades das conjunturas, mas com uma visão sempre muito lúcida daquilo que é o caminho a percorrer e procurando a todo momento robustecer as nossas resiliências para fazer face aos momentos de maior dificuldade que os períodos de incerteza muitas vezes nos trazem, que nós estamos a conduzir à ação deste Governo e em particular a política económica e financeira. É com vista nestes objetivos, com a prudência, conscientes da nossa responsabilidade de proteger os portugueses e proteger o país em momentos de adversidade, que este programa de estabilidade está elaborado e que o Orçamento de Estado para 2022 foi apresentado e vai ser aqui debatido nesta Câmara. Muito obrigado.